Isso aqui já é um teste pra nossa prova prática Circuito Circuito é um caminho onde você vai E você volta Quando você liga aqui Vocês tem que imaginar Que a eletricidade está saindo Passando pela lâmpada Acendendo a lâmpada E voltando Por que quando eu solto aqui A lâmpada apaga? Porque não tem mais carga Lembra, a eletricidade pode até vir Mas não volta A eletricidade, se ela está vindo por aqui Ela não enxerga a lâmpada Então se eu corto o circuito Eu corto a corrida dos elétrons Então, primeira coisa Aqui está acontecendo um circuito Quando vocês estiverem fazendo instalação elétrica Vocês tem que imaginar que o acendedor Ele conecta o fio e desconecta o fio Conecta o fio e desconecta o fio Tá bom? Agora olha só a pergunta que eu faço Isso aqui é água Gelada, né? Geladinha Dali da pia Até agradeço a professora que me ajudou Gente, só uma pergunta Dá uma olhadinha aqui Cientistas, eu vou fazer uma vez Depois eu vou pedir para vocês fazerem Se eu colocar aqui, pessoal Os dois fios aí dentro Vai acender Vai acender por causa que Quando chega a eletricidade na água Fica com eletricidade A água conduz a energia Galera, não Sim, não 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 Gostei O professor, eles podem ver na água Aqui, não dá nada Não Vamos usar a lógica Ó Ah, eu achei que você ia vir Não Ó, certo? Agora põe outra Dá uma olhadinha aqui, ó Acendeu? Sim, sim Agora pergunta Por que que tá acendendo a lâmpada? Tem energia na água? A eletricidade tá vindo E tá voltando Ou seja A água conduz a energia? Sim, Laura? Sim Sim Agora olha só a pergunta que eu faço Ó, eu vou chegar aqui perto, ó Olha bem a intensidade da lâmpada Deixa eu só desconectar aqui de novo Pra desamassar o fio Ó Gente Olha Só aqui com o professor, ó Ó Estão vendo a intensidade da lâmpada? Olha aqui, ó Por que que fica mais forte? Porque as fios estão juntos Ó Conecto, solto Por que Que passa Por que que a lâmpada fica mais fraca? Porque as fios estão mais fracas Pergunto Quem conduz melhor a eletricidade? Melhor? O fio Ou a água? O fio O fio Então eu quero que vocês entendam Que a água aqui Ela é como se fosse uma ponte Ela A eletricidade vem Acende a lâmpada Quando a eletricidade Passa pela água A água deixa a eletricidade passar por ela Só que a eletricidade Quando passa pela água Ela passa com dificuldade Por isso que chega menos eletricidade na lâmpada Agora olha que coisa interessante Cara, você tá aqui, ó Faz um favor pra mim, ó Pega um pouquinho de sal E vai colocando aqui, ó Gente O que você quiser Coloca só que você coloca de pouquinho em pouquinho O pessoal vê, ó Um pouquinho O pessoal vê, ó Um pouquinho do caio O pessoal tá ficando mais forte Tá aumentando? Coloca um pouquinho mais, Caio Vamos ver Por que que tá aumentando? Fica uma desmiderada Ai, me espera, Caio Era só um pouquinho Pessoal, por que que quando o Caio coloca o sal A lâmpada acende com mais força? Disse o Julio por conta dos minerais e do sal Lembra, ó A água conduz a energia elétrica Melhor ou pior que o fio? Pior E ó A água sozinha, ó Ela não conduz tão bem a energia elétrica quanto o fio, ó Ó, olha lá Passa a energia elétrica pela água? Passa Mas não passa tanto igual passa pela água Pra você tomar choque? Você põe o dedo Na verdade, parceiro Toma choque sim Por quê? Mas forte Quando você tomar, colocar o dedo Aqui não tem eletricidade Qual vai ser o caminho para a eletricidade chegar até o choque? Por isso que quando coloca Então põe a energia e a água no fio Então um choque forte? Um choque Ó, ó Toma 110 aqui, cara Pessoal, por que que eu falo isso, ó Você já viu aqueles títulos que a pessoa joga o secador lá na banheira e mata a outra? Realmente acontece Só que Quando a pessoa joga o secador lá A pessoa não toma um choque tão forte Tá? Mas Agora, quer ver uma coisa bizarra, ó Água do mar não é salgada? Se der um raio na água do mar Isso leva choque É por isso que vocês não podem ficar, pessoal Na água do mar quando tá tendo uma tempestade Que nem, ó Quem é que faz natação? A minha filha quando ela fazia natação Toda vez que ia chover e tava tendo raio O pessoal tirava todo mundo da piscina Porque o cloro, ele conduz energia elétrica também Então, tipo assim, se der um raio lá na água Mesmo se for um lugar fechado? Sim, pior ainda Sim, pior ainda Se der um raio naquelas telhas de metal A eletricidade é transferida Para as colunas E é transferida pro chão Ou seja, corre um risco de todo mundo morrer na piscina Valeu Agora, só uma pergunta, ó Caio, você já tá aqui e você me ajuda Ó, pessoal Se o Caio, ao invés de colocar os fios na água salgada Ele colocar no sal Acende? Acende Quem acha que sim? Eu acho que sim Se o Caio, ao invés de colocar os fios na água salgada Ele colocar no sal E aí? Quer tentar, Caio? Vamos lá? Não, acho que sim Ó, eu vou colocar de um lado Ó, vou enganchar aqui pro cara Se encostar o fio, sim Ó, enganchei aqui, ó Amiga Olha, ligou um pouquinho Não ligou na água Ó, espera aí Posa um pouquinho Posa um pouquinho Mas é muito fraco Pergunta Quem conduz melhor a energia? Água pura ou sal puro? Água pura Se vocês colocarem aqui, ó Coloca lá, cara Ó, ó Agora, quem conduz melhor? Água pura ou água com sal? Água com sal Pessoal, o que a gente tá vendo aqui É uma coisinha chamada ponte elétrica Por que uma ponte? Uma ponte não conecta dois lugares afastados? Como os fios, ó Eles estão afastados A água salgada Permite com que a eletricidade Saia de um fio E faz pro outro Lembrando, pessoal, ó Na água com sal é uma coisa, ó E no fio é outra Por mais que a água salgada Ela conduza bem a energia elétrica O fio conduz melhor, tá bom? Quer ver um outro exemplo interessante? Você sabe qual é o melhor metal que melhor conduz a energia elétrica? Cobre Prata Eu ia falar cobre Se os fios desse circuito fossem de prata A lâmpada acenderia mais força E prata de braço? Isso não diria a corrente Corrente, prata de braço Não, mas aí a gente teria que conectar a corrente aqui Tem que ser prata, prata mesmo, né? Usar a prata pra fazer o circuito inteiro Tá bom? Pessoal, quem aqui entendeu esse processo? Sejam honestos Quem aqui entendeu como funciona o circuito elétrico? Então tá Pessoal Tchau 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 Obrigado.